Oi meninas, tudo bem? Pelo que vocês já viram aí na descrição do vídeo, hoje o assunto é batons. Gente, eu tenho que contar pra vocês que eu tô a louca do batom esses últimos tempos. Eu tenho comprado muitos batons mesmo. Muitos mesmo. Eu não vou mostrar todos pra vocês aqui. Mas hoje eu vim falar pra vocês de dois batons que eu comprei de uma única marca, mas que eu tô amando muito. Não é esse aqui que eu tô usando, ó. Um deles é o que eu tô usando. Ele é mate. Gente, eu tô a louca do batom mate, tá? Só quero comprar batom mate. Eu não tinha costume de usar batom, pra ser sincero com vocês, eu nem tinha batom. Eu tinha muito receio de usar batom por causa da minha boca, sempre achei ela muito grande, realmente ela é bem grande. E eu tinha vergonha de usar batom. Era um ponto do meu corpo que eu não valorizava muito. E na verdade é muito importante, né? Porque o batom, ele tem esse ar feminino. A gente precisa usar batom pra trazer a nossa feminilidade. Os batons brilhosos, eles me incomodavam um pouco. Eu me sentia muito insegura em usar um batom brilhoso, porque eu sempre sentia que ele ia borrar o que a minha boca ficava muito em evidência. Então eu me sentia constrangida comigo mesma. Às vezes ninguém nem percebia, mas eu me sentia mal. Fui desenvolvendo isso aos poucos. E agora, quando eu comecei a interagir mais com vocês, e eu vim desse mundo da moda, é que eu fui me descobrindo com batom. E eu tenho comprado muito, diversas cores. É muito legal vendar com batom, com a roupa que você vai vestir, mesclar um com o outro, fica muito legal. E eu tô me divertindo muito com isso, gente. Tenho que contar pra vocês que vocês veem já aqui, ó. Já a minha roupa, como é que eu tô, batom, esmalte, ó. Tudo combinando. E batons mates têm sido os meus queridos, meus favoritos, na verdade, de batons. De batom brilhoso, já aproveitando que eu tô falando de batom, vou mostrar pra vocês o único batom brilhoso que eu tenho. Eu não tenho muitos batons, mas todos os outros que eu tenho é mate. E esse é o único brilhoso que eu tenho. Que é esse daqui do Avon. Ele é nude. E eu já usei ele bastante porque, assim, ele é um batom que hidrata os lábios. Por ele ser tom de boca, então eu uso ele mais pra hidratar os lábios. Quando eu vou pro meu trabalho, pro meu dia a dia, assim. Porque eu não quero nada muito forte, eu uso só pra ele hidratar mesmo os lábios. Mas o resto é tudo mate, porque eu tô a louca de batom brilhoso. Então eu vou contar pra vocês uma chave, porque eu tenho um... Em média, o preço dos batons que eu tenho comprado é R$27,00, R$30,00. E eu paguei nesses R$15,00 em cada um. Eu quero deixar claro, isso não é publicidade, eu não tô vendo nada pra falar desse batom. Mas é porque eu realmente gostei deles e achei um preço muito ótimo. Ele tem várias qualidades que eu posso mencionar todos aqui pra vocês. E que eu falei assim, ah, eu tenho que contar pras meninas, né, que eu achei um batom mato dos meus sonhos. Então eu vou mostrar pra vocês qual é logo, deixar ele comprar lá. É esse aqui, ó. É o Dynos Pro. É um lançamento da marca. Tem um efeito mate. E ele tem um estilo gloss, sabe? Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês no detalhe, ó. Ele é assim. Nessa pontinha aqui. E ele deixa um efeito tinta. Você aplica nos lábios e ele seca de imediato, sabe? É bem fácil de aplicar. Essa é a primeira qualidade dele. Porque ele é muito fácil de aplicar. Ele é bem pigmentado. Você aplica ele de imediato. Ele já fica o tom que você quer. Não precisa ficar esfregando. Na verdade, é uma passada só. E nem precisa juntar o lábio um no outro. Você aplica no modelo da sua boca, desenhando a sua boca. Aquele efeito mate mesmo. Sem nenhum rasgo de brilho, gente. É mágico. Isso aqui é muito mágico. E o custo-benefício também é um dos melhores pontos. Porque é 15 reais. Eu paguei 15 reais em cada um. Muito barato. Em consideração a outras marcas e outros batons. Ele é um mate que é diferente dos batons em bastão. Porque assim, os em bastão eu ainda sinto, pelo menos esse que eu tenho, ó. Que eu já mostrei pra vocês em uma foto na página. É esse aqui, ó. Ele é muito lindo. E ele também é mate. Só que assim, eu ainda senti que ele deixa um rastro de brilho, sabe? Na boca. Não é aquele brilho. Mas aí você ainda sente que se você esfregar um lábio no outro, você ainda mistura. É, fica mole. Assim, entendeu? E esses aqui, não. Ele seca e fica aquele batom opaco mesmo. Bem opaco. E principalmente porque, além de tudo, ele não é aquele batom que borra fácil. É um batom que tem a durabilidade muito boa. Você passa ele durante a manhã. Pelo menos eu, gente. É por experiência, tá? Tô falando aqui o que eu não sei. É por experiência. Porque eu usei ele pra ir pro meu trabalho. Então eu trabalho seis horas por dia. Eu usei ele quando eu saí de casa. Esse daqui que eu usei. Ficou bem bonitinho. E eu usei ele até as seis horas que eu saí do meu trabalho. E ele tava lá no meu lábio ainda. E eu tomei água, tomei suco, comi. Então, realmente ele dura nos lábios. Ele não sai fácil. Deixa eu mostrar pra vocês. E isso traz uma certa segurança, né, meninas? Que você não vai ficar preocupada que, ah, meu batom vai borrar. Ah, eu vou ficar olhando no espelho preocupada. Então, você fica à vontade. É um batom que você até esquece que você tá usando. Você só lembra quando alguém fala, né? Ai, que batom lindo que você tá usando. Isso aconteceu muito comigo hoje. Ai, gente. Eu tô amando muito esse batom. Com certeza eu vou querer comprar. Tem várias cores, tá? Tem vermelho mais escuro. Tem rosa mais clara. Tem nude. Eu quero ter a coleção inteira. Porque, realmente, eu amei esse batom. Bom, eu encontrei em perfumarias, tá? Eu encontrei em uma perfumaria no centro de São Paulo. Eu moro em São Paulo. No centro tem perfumarias que você encontra. O custo-benefício, como eu falei pra vocês, vale a pena. E, bom, investimento que foi na certa. Um dos melhores que eu já fiz em batom. Muito obrigada por assistirem até aqui. Espero ter ajudado você que tem vontade de usar o batom matte, que nunca usou. Ou que você também tem esse problema que eu tinha de não gostar de usar batom. Preconceito com seus lábios. Não, gente, estravada, tá? Porque batom tá super em alta. Escuros, então. Abuse. Use, abuse. E durmate, porque eu tô amando matte. E se você gosta de um batom mais brilhoso, também use. Porque eu acho lindo. E eu queria falar pra vocês da página que eu tenho. Da minha página, espelho meu. Lá eu posto sempre as novidades, as coisas que eu compro, os meus batons. Posto fotos claramente. Também tem a tag, que é a hashtag eu no espelho. Vocês que usarem a tag, colocar lá no Instagram ou até mesmo no Facebook, é pra postar lá na página. Pra ter a participação de vocês também. Se você ainda não curtiu a página, não conhece, é facebook.com.br espelho meu oficial. Vou deixar o link aqui embaixo também, pra você clicar. Avalia esse vídeo deixando o seu like. E deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões que vocês tiveram sobre o vídeo. Eu vou adorar ler um turu, vou responder também. E é isso, meninas. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!